De perto posso não ser como você imagina Mas é bem provável que eu vá te surpreender E esses pensamentos soltos rolando pelas esquinas Te fazem se perder Bem mais do que você pensou pode acontecer Bem mais do que você sonhou Seus olhos podem ver Nessas madrugadas disfarço personagem Sou nua cristalina e natural Minha caminhada pede passagem Pra transcender o bem e o mal Bem mais do que você pensou pode acontecer Bem mais do que você sonhou Seus olhos podem ver Bem mais do que você achou